Olá, meus amores, eu vim aqui hoje para um assunto bastante delicado. É assunto do grande São João, que é Campina Grande, sobre o prefeito Bruno Cunha Lima. Eu estou aqui em respeito ao meu fã, porque ontem eles estavam, quando abriram a grade do São João e não viram o nome da Roberta Miranda, eles ficaram tristes e choraram muito. E mandaram imediatamente recado para minha sobrinha, o que estava acontecendo, que eles estavam ali esperando o nome da Roberta Miranda. Para minha surpresa também, sendo que eu fui em grandes programas de TVs divulgar que estaria no São João. Por que isso? Porque o prefeito Bruno já tinha falado na imprensa que eu estaria esse ano também. E eu contando com essa data, deixei também de vender essa data. Por quê? Porque o artista, ele tem a programação. Tanto é que se você olhar a grade do grande São João, de Campina Grande, cada artista sempre tem sua data. Por que ele tem sua data? Porque alguém entrou em contato. E depois, não adianta o prefeito falar para mim, ah, nós nos falamos via WhatsApp e você vem na rede social. Não. Eu tentei mais de 15 vezes. E vou colocar aqui quantas vezes eu tentei. Eu tentei até ontem, sexta-feira, na madrugada, falar com vossa excelência, para ver o que estava acontecendo. Porque eu não entendi. Ué, eu vou, coloco na grade, coloco em tudo que é programa de TV. Nos sites. O senhor também fala. E, de repente, o fã, ele fica sem saber. Ele fica muito triste. Porque eu sou filha da terra. Quantos anos eu fiquei sem pisar no São João, de Campina Grande? Então, até agradeço. Eu agradeço ao senhor pelo favor que o senhor me fez e eu poder ter estado dois anos em Campina Grande, no seu maior São João do mundo. Muito obrigada. Eu agradeço esse favor. Só que, não adianta depois de falar que, ah, porque nós não conversamos. Repito, porque isso é bom deixar frisado. Tentei. Eu tenho aqui, vou mostrar quantas vezes eu tentei. Desde fevereiro que eu estou tentando falar com o senhor. Até ontem, na madrugada, tentando. Mas, enfim, vamos deixar isso para lá. Eu acho o seguinte, como o seu avô, né? Que me amava muito e eu também tenho muito respeito por ele. A palavra de um homem é o fio do bigode. Não precisa de assinatura encontrada. A minha palavra, como paraibana, é a mesma coisa. É por isso que eu estou aqui. Por causa do meu fã. Para acalentar o coração do meu fã. E dizer que a minha palavra, que eu dei nas TVs, que eu dei nos programas, que eu falei que estava no São João do Campina Grande, infelizmente, independe de mim. Não fui eu quem falhei com a palavra. Não fui eu que não honrei com a palavra. Então é isso. Terminamos por aqui. Mais uma vez, muito obrigada pelo favor que o senhor me fez em eu poder estar aí no seu palco, no grande São João do Mundo, para deixar os fãs felizes. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, prefeito. Fique com Deus.